Pra você ter uma ideia, meu irmão era carteiro, meu irmão era carteiro. E tinha uma bicicleta que ele fazia as entregas. Eu pegava a bicicleta dele e ia lá pro Santos Isabel, era um cine que tinha aqui. Tinha um cine de Santos Isabel e tabuada. E ia ver filme de Bang Bang, né? No final do filme você vinha conversando com os amigos e tal, vinha embora pra casa. Eu largava a bicicleta no meio frio, lá aberta. Aí chegava em casa e ficava... Caramba, meu irmão vai trabalhar. Eu acordava de madrugada e ia lá e os caras estavam no mesmo lugar. Eu pegava e me dizia... Bom, hoje não dá pra fazer mais. Hoje não tem condição mais de isso acontecendo. E você jogava basquete? Qual era o... Não, eu nunca fui enxergada com o negócio de bola, essas coisas assim. Eu até gosto, entendeu? Mas eu... Eu tava jogava umas bolas good, né? Porque tinha muito chão no Macaé daquela época. Não era muito chegada, negócio de pipa e tal. Gostava muito de música assim, de... Dos bailes, né? De dançar, essas coisas... Minha juventude... Até me casar. Aí era... Macaé era muito bom. Casou ou tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Eu tenho um... Tenho um filho com 48 anos, um com 43 e o outro com 40. Todos vivem em Macaé? Todos meninos, todos homens. Todos moram tudo aqui. Todos juntos. Todos juntos. E o... E essa tua relação com a música começou quando? Eu... Eu... Eu sempre gostei, né? De música. Eu sempre gostei muito de... De chorinho, né? Na época era... Era... Muito bolero, né? Tinha muito bolero, né? Tinha muito bolero. E... Depois... Essa mutação caiu, né? De... E você gostei muito de samba também, né? Os velhos sambas, né? Naquela época não se tocava assim... Muito samba. Era mais samba canção. Samba sincopal. Que samba... Hoje que tem um samba mesmo. Samba... Quer dizer... Hoje, né? Mais tarde um pouco. Hoje até acabaram com... Meio que acabaram com o samba. Porque tem... Inventaram um tal de pagode que... Vejo isso como música. Agora é uma... A demonstração de... Bateria. Alguma coisa nesse sentido. Você... Viveu sempre aqui. Perto do mercado de peixes. Como é que era aqui o bairro? A praia vinha até aqui... Ah, não tinha essas... Essas casas que tem aí. Que você tá vendo aí. Não tinha. Era mar. Só tinha uma aqui, uma aqui. Ali não tinha. Na frente aqui era mar. A gente... Inclusive... Eles arrastavam o peixe aqui atrás. Já arrastavam o cara. Ia com o barco. E a ral do cabo. Você conhece a ral do cabo? Lá faz isso até hoje com a tainha. A gente fazia isso aqui. Era feito aqui. A gente fazia. Eles faziam. Os pescadores. Iam com o barco. Uma rede lá. Deixavam a corda na... E jogavam a carreira. Lá eles jogavam a rede. E a gente puxava pra cá. Aí eles tiravam o peixe. E deixavam o resistente pra gente tirar pra gente ali. Era legal pra caramba. Tava tudo ali. Peixe espada. Pescadinha. Robalo. Tudo tinha isso. Siria. Ninguém passava fome. Não. Ninguém não. Hoje o Lula que é um peixe... Uma coisa assim... É um fruto do mar. É um fruto do mar que... Estão assim apreciado e caro. Eles jogavam fora Lula. Baiacu. É aquele de Baiacu pequenininho que a gente passava na perna pra esticar a barriga e tal. Então era assim. Era assim. Você pescava também? Não. Eu... Como eu te disse. Eu nunca fui disso não. Vim de jornal. Com meu pai. Meu pai tinha banca de jornal. Vim de jornal. Vim de jornal. Vim de jornal do Brasil. De dia e do dia. Pegava quase 800 gramas cada um. E vim de muito jornal. Depois. Tenho colégio. Fui estudar e tal. Com 19 anos me casei. Eu estou... Faço 68 anos agora. Quer dizer... Meu filho já fez 48. Eu vou fazer 68. E... Levo minha vida assim. Depois fui trabalhar de motorista. Larguei tudo pra trabalhar de motorista. Sempre gostei de dirigir. Dirijo desde os 12 anos. Tirei carteira com 21. Tirei lá em São Paulo. Comprei um carro. Fui... Na caminhonete, né. E fui... Daqui, ali. Alugava. Comprava laranja pra ver essa. Depois eu aluguei ela pra... Na época Self. Daí era Araruoma. Fui trabalhar lá. E depois eu trabalhei na própria companhia. Durante oito anos. Sete, oito anos. Vim embora. Fui pra lá em 73. Voltei em 80. Devei cá. Irobo. Erobo. Erobo. Tira em 54. Comprei.